É a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Infraestrutura intensificando as obras de pavimentação no bairro Boa Vista. E nós estamos acompanhando de perto, hein? Estamos acompanhando de perto todo o trabalho. É o nosso dever acompanhar, fiscalizar, por que não? E mostrar à sociedade, depois de atender o clamor social e o apelo comunitário, a Secretaria Municipal de Infraestrutura colocou as máquinas nas ruas do bairro Boa Vista dando início à pavimentação do bairro. 350 famílias serão beneficiadas. Nós esperamos, portanto, que termine logo para que todas essas famílias possam se beneficiar com uma qualidade de vida melhor. Cumprindo cada vez mais com o papel de representar o povo e fazer com que a voz do cidadão, dos trabalhadores em especial, chegue cada vez mais forte na casa dos dois poderes. A TV Conexão Guanambi e o programa Conexão Notícias. Nós estamos empenhados a buscar sempre e sempre melhorias para o nosso povo através do que a gente possa fazer no quesito de procurar cobrar dos nossos representantes.